Felipe do Pascual, é o, é o, é o rei ratão Ele é o chefe, diferente dos cifras A dita é louca, e eu sou mais ainda É o cifrão, é o bacana abadida Joga gelo no meu whisky, dois pingo de limão Pra aquecer a mente e congelar o coração Disse que eu ia sofrer, várias querendo me ter Peguei ela e as amigas, ficou sem entender Fazer o que se eu sou rato, coleciona as pilantrinha Bebida, chá e maconha, lá em Porto de Galinha Conforto e luxo, vivendo a vida cara Várias puta pra gozar, no quarto e na sala Nós é rato de favela, só tapar na cara A mente cheia de maldade, sem amor no coração Seleciono só as peso que chama a minha atenção Um carro cheio de gostosa, só as puta pilantrinha De filha, não fui ratão, sem pequenos Que marquinha miserável e desse jeito passo mal Vou querer essa delícia no meu prado principal O feito, o feitiço dela vai ser realizado Algemada na minha cama, levando um tapa no rabo Que marquinha miserável e desse jeito passo mal Vou querer essa delícia no meu prado principal No meu prado principal, no meu prado principal Vou querer essa delícia no meu prado principal Um carro cheio de gostosa, só as puta pilantrinha De filha, não fui ratão, sem pequenos O papo é reto pra limpar, fala que não avisou LB no beat, isso não, tonelada Joga gelo no meu whisky, dois pingo de limão Pra aquecer a mente e congelar o coração Disse que eu ia sofrer, várias querendo me ter Peguei ela e as amigas, ficou sem entender Fazer o que se eu sou rato? Coleciona as pilantrinha, bebida, chá e maconha Lá em Porto de Galinha Conforto e luxo, vivendo a vida clara Carvar as puta pra gozar, no quarto e na sala Nós é rato de favela, só tapa na casa A mente cheia de maldade, sem amor no coração Seleciono só as peso que chama minha atenção O carro cheio de gostosa, só as puta pilantrinha De filha, não fui ratão, sem pequenos Que marquinha miserável, desse jeito passo mal Vou querer essa delícia no meu prado principal O feito, o feitiço dela vai ser realizado Algemada na minha cama, levando um tapa no rabo Que marquinha miserável, desse jeito passo mal Vou querer essa delícia no meu prado principal No meu prado principal No meu prado principal Vou querer essa delícia no meu prado principal Carro cheio de gostosa, só as puta pilantrinha De filha, não fui ratão, sem pequenos O papo é reto, vale pra falar que não avisou L.L.P. no beat, isso não Tonelada Barulhando tudo A Corina é o Foco, entendeu? Seja ratão